Ponto! Agora é a minha vez! Isis, vem brincar com a gente, filha! Ah, papai, eu não quero agora! Isaac, você sabe que horas são agora? Eu sei, eu vou brincar! Não, Isaac, eu estou falando aqui no relógio! Ah, não sei, papai! O ponteiro pequeno está nos quatro e o ponteiro grande está nos doze, então são quatro horas, filho! Que legal! Isso é mais difícil do que eu pensava! Duas horas depois... Coitinho, nossa! Isis, vem brincar com a gente, filha! Não, papai, eu estou fazendo uma coisa mais legal! Isaac, o que ela está fazendo de tão legal que não quer brincar com a gente? Já sei, papai, esse é A! Ah, vamos lá, filho, vamos! Ah! Oh, não! Shhh! Agora sim, ficou lindo! Mas está faltando uma coisa! Ah! Agora eu vou bater foto! Ela está achando que já é grande, por isso não quer brincar! Eu tive uma ideia! Brinquedos da Candide para meninas de onze anos! Ah, são esses mesmos! Eu quero esse, esse, esse e esse! Finalizar a compra! Agora é só aguardar chegar! Ah! Olha, a minha amiga me seguiu! Eu vou seguir ela também! E dizer brincar comigo! Isaac, eu já disse que eu não quero! Ah! Querida de Ares, hoje eu brinquei muito com as minhas amigas! E vim tão brincar do nosso, fui no shopping, joguei vôlei, fui na praia! Isaac, vamos brincar de mecânico! Traz o carro para a gente consertar! Olha, pega essa chave aqui! Nós vamos consertar as rodas! Mimi, mimi! E comenda, será que é pra mim? Olha só, brinquedos da Candide! Eu amo brinquedos da Candide! O papai comprou pra mim, será? Ah, ah, mocinha! Esses brinquedos não são pra você! Mas por que, papai? Eles são pra Sarah, você não disse que não queria mais brincar? Mas eu amo brinquedos da Candide, por favor! Por favor! Por favor! Cadê aquela menina que não queria brincar? Agora eu tô ali chorando igual um bebê! Filha, é legal ser grande, mas é muito melhor ser criança e você tem que aproveitar a sua infância! Olha, filha, esses brinquedos são pra você! Aproveita bastante! Filha, se divirta muito, tá bom? Aham! Olá, eu sou a Amy, a boneca Bubiluz Bubiguelos! Eu venho com bexigas que eu mesmo encho, com a sua ajuda, é claro! Um lindo vestido que você pode trocar e acessórios que vão fazer a brincadeira ficar ainda mais divertida! Estão preparados para ver como tudo acontece? Embarque nessa festa e vem comigo! Uhul! Vamos encher essa boia comigo? Respira! Um, dois, três e vai! Olha que legal! Prontinha para uma festa na piscina! Uhul! Agora vamos encher essa bexiga! Um, dois, três e... Olha que divertido! Com a sua ajuda eu posso encher bexigas e acessórios! E agora, esse enorme curry cake! Eu sou uma incrível companheira com detalhes coloridos e temáticos de festa! E não para por aí! As bexigas podem se transformar em acessórios criativos! Permitindo uma brincadeira onde a imaginação ganha vida! Candide, é mais que diversão! Até o próximo vídeo, galerinha! E foi incrível brincar com vocês! Ah, não se esqueça de se inscrever no canal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai, que susto! Agora eu vou dormir que eu tô com muito sono! Ela tá dormindo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Aaaaah! 哀哀哀 O doce 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 doce? Criança medrosa quando vê uma barata Criança corajosa quando vê uma barata A gente vai montar um sanduíche bem bonito E bem gostoso Bem gostoso Tá aqui Agora é a hora de comer Amigo uma barata Pega sua barata Pega sua barata Sua barata nojenta Você vai ver só Chegou o seu fim barata Super eles em ação É isso ai amiga Acabam com ela Vamos fazer aqui sim Oh não Quando a criança gosta de barata Isso vamos fazer uma corrida Vamos ver qual é mais rápido É vamos soltar em 3 2 1 Esse daqui tá ganhando Esse daqui tá cansando Esse daqui tá cansando Oi amiga Uma barata Vamos eu acho que ele tá com fome Vamos dar comida pra ela Tadinha Tadinha Tá sozinha Esse daqui ó Ai agora você tá segura baratinha Eu vou dar comida pra ela Será que ela come laranja? Claro que não né Isa Ela come banana Então vamos dar banana pra ela Ai ela é tão fofa Ingrid já peguei uma banana pra dar pra ela Vai dai Ai ela tá gostando Que linda Ai que coisinha mais linda Blogueira Blogueira quando vê uma barata Blogueira quando vê uma barata Oii seguimores Hoje eu tô aqui com a Eve Ai oi gente Tchau, 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 tchau. Quando a criança tem fobia de barata Amiga, vamos assistir esse filme, é de barata, eu amo muito barata Ah não amiga, eu tenho fobia de barata Ah, mas amiga, é só no filme mesmo Ai tá, vai Ai que fofa Oi Ingrid, olha que legal Ingrid Dormir num filme é legal desse Temos duas meninas em perigo Sim SuperJP, vamos ajudar Ai Iris, não faz coquinhas Ah, o rabo é inimigo Ingrid, acorda Ingrid E agora ela esmaiou Quando a criança perde a barata de vista Ah Iris, você só pensa em comer Vamos estudar pra prova Que diz de trança? Olha Ingrid, uma barata Vamos, uma barata Vamos, uma barata Vamos, uma chinela Vamos, uma chinela Um, dois, três e vai Oxi, cadê a barata? Cadê a barata? Cadê ela? Ingrid, cadê o seu cabelo? Ai, ganhou, ganhou Deixa eu falar Ai, vai, vai, vai Ai, vai, vai Ai, vai, vai Ai, vai, vai Ai